Olá pessoal, eu sou o Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT. Estou aqui para trabalhar com vocês hoje no SSA 1, questões de matemática que as pessoas estão pedindo para eu postar e eu vou estar postando hoje para vocês. Segue aí se você não for inscrito no canal, compartilhe com os amigos de vocês e deixe aquele like para ajudar o canal para ver se eu cada vez mais crescer e ajudar vocês nessas dúvidas que vocês têm e também te postam para mim pedindo para eu estar colocando através dessas questões. Tá bom? Vocês sabem aí que o meu canal foi hackeado e estou voltando aí para estar ajudando vocês aí no melhor modo possível. Conto com vocês também para me ajudar. Tá bom? Vamos para o vídeo. No mês de setembro, uma loja de roupa teve um lucro de LY de R$40.200, em função do investimento Y. Como representado na expressão LY, que é igual a 8Y mais 200. Quanto deverá ser o investimento em reais em um mês de outubro para que o lucro obtido quadriplique? Então, na verdade, aqui ele pediu que a questão aqui quadriplicasse, no caso, multiplicasse por 4 no final. Certo? Aqui ele fala para mim que o Y, o valor Y aqui, quanto mais foi esse Y aqui, ele vai aumentar aqui. Então, ele me deu uma equação que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação, LY, deixo ela aqui, entre parênteses, que é igual a 8Y mais 200. Então, isso aqui foi a equação que ele me deu. A equaçãozinha que você dá para ler lá no ano, que era a função no primeiro ano, depende também, às vezes, da escola, 8Y mais 200, que no caso seria uma função do primeiro grau, que no caso seria AX mais B, não é isso? Pronto. Isso aqui não vai me interessar, tá? Então, vamos lá. Eu sei que o LY, ele falou aqui, ó, LY equivale a 40.200. Então, eu vou substituir isso aqui por 40.200. Certo? Eu vou repetir 8Y mais 200, normal. Esse 200, eu vou colocar ele para lá. Se ele tem 40.200, eu agora vou tirar 200. Certo? E ele vai ficar igual a 8Y. Subtraindo aqui, eu vou ter 40.000, porque eu vou tirar 200 dentro dele. E eu vou igualar ele a 8Y. Isso aqui é uma coisa que eu dividi por 8, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 40.000 dividido por 8. 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, você vai sobrar quanto zero? Vai sobrar 3. 1, 2, 3. Pronto. Só que ele falou aqui no final aqui, que eu deveria quadriplicar. Então, eu vou pegar o resultado e vou multiplicar por 4. 0, 0, 0. 5 vezes 4 vai dar 20. Resposta. Letra A. De amor. Certo? Se você gostou, deixa o likezinho aí. Aperta aí o likezinho abaixo aí para ajudar o canal do professor. Conto com vocês. Posso contar? Vocês são rocheiros demais. Se não se inscrever, se inscreve também no canal aí também. Ajuda o canal do professor também. E compartilha com os amigos de vocês também. Eu vou estar fazendo novos vídeos para ajudar vocês. Vamos lá para o próximo vídeo? Vamos lá para a próxima questão? Vamos lá. Um representante de produtos de informática comprou um computador ao seu fornecedor e o colocou à venda com lucro de 40%. Que maravilha aqui. Lucro. Após meses, como não estava conseguindo vender o computador, passou a oferecer o contas contor. Isso aqui é bronca para a gente, né? 25%. Então, ele ganhou, depois perdeu e depois quer saber se teve lucro ou se teve prejuízo. Certo? Sobre o preço de venda. Assim, esse representante teve sobre o preço de compra do computador um lucro ou um prejuízo. Aí, preste atenção agora ao ponto-chave agora da questão. Todas as vezes que vocês pegarem uma questão que ela for trabalhar com porcentagem, ele vai pedir para dar aumento, para dar um lucro e depois dar um desconto. Então, pegue sempre o fator 100. Sempre 100. 100 kg, 100 m. Por quê? É um fator, é um número fechado, um número que tem zeros. Facilita para o nosso cálculo, ela vai resolver. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o número 100. Coloquei ele aqui. E vou multiplicar por 40%. Eu já sei que 40% de 100 é 40, mas eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem. 40% eu sei que é 40 sobre 100. Eu vou cortar aqui. E vai sobrar o quê? 4 vezes 10 vai dar 40. Aqui eu já disse a vocês que seria 40. Então, você vai pegar o quê? O 100 eu vou somar com 40. Certo? Que vai ficar exatamente 140. Certo? Aqui é o valor do lucro e aqui é o valor da mercadoria. Quando eu botei o lucro em cima, ele passou a ser 140. Até aqui, beleza. Certo? Está entendendo? Deixa o like aí. Não esquece, não. Depois disso aqui, você vai tirar 25%, que vai ser o desconto. O desconto vai ser em cima de quê? Vai ser em cima de 140. Não vai ser mais em cima de 100. Isso aqui é o valor já com o lucro. Então, agora eu vou pegar aqui 25% sobre 100. Vou cortar um zero aqui. Certo? E eu posso também fazer duas vezes. Eu posso multiplicar isso aqui e andar uma vírgula. Ou eu posso dividir logo 25 por 10, que eu sei que vai ter 2,5. É isso? Eu vou dar uma vírgula para cá. Então, é a mesma coisa que fazer 14 multiplicado por 2,5. Vou multiplicar os dois. Eu peguei o zero, cortei com zero. E peguei o 25 e dividi por 10. Ficou 2,50. 2,5. Vou multiplicar os dois. Vai ficar 14 vezes 2,5. Multiplicar normal. 20 vai 2. 5 vezes 1,5 com 2,7. 2 vezes 4,8. 2 vezes 1,2. Certo? E aqui, zero. Aqui vai dar 15. Vai 1. Aqui vai dar 3. Só que eu não tenho uma vírgula aqui. Então, ficou aqui. 35. Certo? Pronto. Qual é o valor atual? O valor atual agora é 140. Certo? Eu vou tirar 35. Que não seria o desconto que ele falou aqui na questão. Tirando ele, eu vou encontrar 5 para o 10. Dá 5. Vai 1. 4 para 4. Vai dar 0. E aqui vai dar 1. Pronto. O que eu tenho que fazer agora, professor? Nada. Olha para cá. Quanto é que você começou? Você começou com 100. E você tem quanto agora? Você tem quanto agora? Você tem 105. Então, qual foi a diferença aqui? Aqui teve um desconto ou teve um aumento? Teve um aumento de 5 reais. Então, se teve um aumento, é um lucro. Então, é a letra B de bola. Certo? B de bola. Gostou? Deixa o like aí para ajudar o canal do professor. Aperta o likezinho aí. Se não for inscrito, dá com o dedo para escrever também, para estar recebendo novos vídeos como esse. que eu vou estar lançando para vocês aí, para estar ajudando vocês. Se você não se inscrever, como é que você vai saber que esse vídeo vai ser lançado? Então, eu conto com vocês aí. Qualquer dúvida que você tiver, bota um comentário aí, tá? Pede alguma coisa aí, que eu tenho que jogar para vocês também, tá? Vou estar fazendo novos vídeos para vocês que podem estar ajudando vocês aí a se dar bem aí nas provas de vestibulares. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.